Fala aí pessoal! Agora a gente está indo para o vlog número 2, arquiteto na estrada, como eu falei no primeiro vídeo, eu sempre acabo viajando junto com o arquiteto Salmar, então eu sempre faço essa questão do vlog na estrada mesmo, dentro do carro, porque a gente está sempre na rua, indo de obra em obra, valeu? Primeiramente, essa obra aqui vai ser em Ribeirão, que eu tinha comentado no último vlog, na sexta, hoje é segunda, agora são meio dia, já está todo mundo com fome aqui já, a gente saiu de Piracicaba às 6 da manhã, então a gente veio aqui para a obra de Ribeirão Preto, onde a gente vai construir a Taipa, que é um processo extremamente interessante, sustentável, provavelmente, se vocês estão assistindo aí o canal, já viu já alguns detalhes, e a gente já tem o teste do solo que vai ser utilizado, o teste da terra que vai ser utilizada no canal, então, caso você tenha interesse, vou colocar ali o link para esse teste para vocês, tá? Mas, de primeira mão, eu vou colocar alguns vídeos aqui da obra, obviamente, ela ainda está em processo de gabarito, então não tem nada muito interessante ali por cima dela, mas, para primeiro contato é sempre interessante, e como vocês aqui vão estar sempre acompanhando a gente desde o começo, fiquem de olho aí, que a gente vai construir agora a Taipa.